Aí, 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 rapidinho, na hora que esse vídeo sair, eu vou estar em live na Twitch, tá aparecendo o link agora na tela e eu não posso colocar nos comentários, porque o YouTube me quebra as pernas, então vai estar no meu Twitter, que também tá na descrição, e no meu Instagram, tá bom? Você pode passar lá, ou só você escrever Luizow na Twitch, é muito fácil, agora bora pro vídeo, tchau. Pô, galera, beleza? Então, sem enrolação, que hoje o vídeo tá grande, é o seguinte, bom, se você tá com FPS baixo no CSGO, mano, eu passo no meu último vídeo, que vai estar no cardzinho agora, que eu vou te dar uma ajuda, se o desse vídeo tiver muito, 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 um recorde muito louco de like, Eu vou sortear uma skin pra vocês, tipo, um Maca, Maca Headline de 30 conto, mano, eu compro ela e dou pra vocês, e, ó o seguinte, mano, ó, eu vou dar, olha isso, mano, é isso daqui pra pior que vocês vão ver nesse vídeo, eu consegui fazer amizade com um hacker, mano, e ele compartilhou tela e mostrou um montão de coisa, óbvio que eu vou censurar o hack, porque, eu não sei se esse hack é grátis, pago, o que que ele é, eu não quero nem pesquisar, mas eu não quero que vocês saibam, porque eu não quero que vocês usem, Então, se por algum motivo você conseguir ver o nome do hack alguma parte do vídeo, por favor, não comenta, cara, não faça isso, por favor, enfim, esse vídeo não é uma apologia ao hack, mano, eu pedi pra ele parar de usar no final, ele não vai querer, né, mano, se o cara tá tão confortável a ponto de compartilhar a tela, porque ele não liga mais pra isso, mas, né, fazer o que? A parte legal do vídeo é que vocês vão poder ver muito o hack, e é muito, muito diferente de qualquer coisa que vocês já viram, mano, mano, surreal, surreal, de verdade, eu vou dar um spoiler, ele mandou, ele mandou imagem no chat do CS, óbvio que eu tô censurando aqui o nome do hack que aparece na imagem, porque eu não quero que vocês usem, né, enfim, se você não é inscrito, se inscreve, mano, que o canal tá indo muito bem ativamente, então eu conto com o apoio de vocês aqui no CS, mano, e é isso, mano, dá like e é isso! Mano, 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 ontem, eu tava jogando um CSzinho, né, pá, né, daí eu entrei no casual e tinha um cara fazendo uns bagulho muito louco, eu adicionei ele e ele me aceitou, então, eu abri o CS agora pra jogar um compão aqui, pra depois ver alguma coisa pra gravar, e pra minha sorte, ele me convidou, eu vou entrar no lobby e vamos ver se ele vai usar o saquezão dele, não sei, não sei, olha, olha, vamos ver, ó, tamo aqui, pá, ele vai ser patente, né, vou falar, E aí? Talvez, Aconteça algo? O hacker é depressivo, galera, Calma, calma, é que vocês não viram, mano, Daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa nada a ver, Tô me sentindo sozinho, Que isso? Ele tá se sentindo sozinho, ele começou a convidar o mundo, Olha isso, não dá pra subir, Parou, Um Kino, Mano, Ele tava se sentindo sozinho e convidou o mundo inteiro, Tá menos sozinho agora, Que que foi aí? Mano, não dá, calma, Sim, Mas não veio ninguém, tá ligado? Coitado, Eu não sei, eu não sei, Eu não sei, Eu não sei, Tem discord? Galera, Galera, Eu chamei ele aí, Eu falei assim, Discord, Eu falei, Na verdade, Eu não quero, Nossa, tá ficando tudo um negocinho, Eu falei, Ah, de boa, Eu fiquei triste, Mas eu não sei, Eu não sei, Vou esperar ele falar alguma coisa, Não sei, Eu tirei o som pra vocês, Galera, O que que tá acontecendo? Ó, VAC, Tem um VAC aqui, Tá, Caraca, Vamos ler tudo aqui, Que, Não é possível jogar nesse servidor, Devido aos seguintes motivos, Um problema com o seu computador, Está bloqueando o sistema VAC, Não é possível manter conexão estável com o sistema VAC, Você está rodando software que modifica o jogo, Ou é incompatível com o VAC, Daí tem uma bosta aqui, Você foi detectado que alguns dos arquivos do jogo, Não possuem assinaturas, Ou essas são inválidas, Você não poder entrar, Você levou o VAC? Que? Que? Não, Mentira, 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 Não, 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 Eu vou ver, Mas você ligou agora, Não tem, Mano, O cara mandou uma imagem, Mano, 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 Tá passando da tela, Você consegue ter qualquer patente? Mano, Mano, Sim, Sim, Vira Globio, Cadê? Deixa eu ver se ele vai virar, Ou será que eu tenho que atualizar? Eu não sei, Virou, Mano, Não sei, Eu não sei, Eu só não sei, Ó, Pera aí, Eu vou falar pra ele virar de novo, Vou deixar o mouse em cima, Pra vocês verem que eu não consigo, Que? Muda, Mano, Eu vou deixar o mouse em cima da minha patente, Pra vocês verem que é na edição aqui, Mano, Ó, Ó, Batendo palma, Pera aí, Ele falou, Quer ser aqui patente, Tanto faz, Fica mudando, Sei lá, Ó, Vou deixar o mouse aqui, Que tal todas? Vou falar um ok, Vou começar a bater palma, Pra vocês verem que eu não tô trapaceando, Galera, Aqui não tem edição, Porque, Ó, Eu não sei, Ó, Tô prata, Deixa eu colocar aqui no canto, Eu tô subindo, Ó, Eu tô subindo, Já sei, Vou ficar mexendo o mouse pra aqui, Senão é impossível de ditar isso, Mano, 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 Olha, Ficou as patentes de wing, Mano, Isso é patente de wing, Mano, E não está em lobby de, De zona de perigo, Mano, Mano, Eu, Quando eu conheci ele no casual, Eu passei o meu canal, Acho que ele viu o bagulho do W, Tá mandando, Mano, 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 Vamos, Cal, Acho que, Acho que ele vai aceitar, Mano, Eu vou, Eu vou tentar arrumar uma calma com ele, Galera, Não tem como, Eu tenho que calma, Vou fazer uma coisa, Depois a gente vai, Tá bom, Não demora, O que você quer? Será que ele vai, Eu não, Mano, Será que ele tem microfone? Vai, Só crachou? Só crachou, Minha tela, Só crachou meu CS, Ah, Tá bom, Né, A gente já volta, Eu acho, Não sei, Bora, Galera, Galera, O menino me convidou, Vamos entrar aqui, Calma, Só mais um aqui, Porque, Né, Por que eu tô fazendo isso? Não me perguntem, Eu não sei também, Que eu gosto de grafite, Oi, Você me crachou, Ah, Desculpa de crachar, De boa, De boa, Vamos, Calma, Será que ele vai querer agora? Acho que ele vai, Mano, Mora assim aqui, Mano, Tá bom, Ó, Então, Ainda bem que ele me crachou, A menina ficou bonzinho, Oba, Passa, Discord, Ou Skype, Espero que eles, Skip, Skype, Espero que eles discordem, Né, Que né, Tudo bom, Meninas, Zeque, Sei lá o que, Blá, 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 Vou mostrar minha tela pra vocês, Galera, Oi, Oi, Zeque, Ou Honória Braga, Não sei bem, Né, Oi, Oi, De boa, Você tem me crachado, Amigo, Relaxa, Deixa eu ver sua tela, Para ver como que é as coisas, Galera, Se ele mostrar mesmo, É muito óbvio, Que tipo, Eu vou tampar o nome do hack, Tá bom, Tá bom, Tá gravando, Deixa eu ver, Tá gravando minha tela, Tá, Blá, Ele tá com a página na tela, Galera, Ah, Deixa eu ativar o som do Discord aqui, Mas se bem que ele tá mutado, Né, Vou ativar mesmo assim, Mas, Deixa eu deixar a tela dele cheia, Acho que vocês estão vendo, Por favor, Deixa eu ver aqui no OBS, Ah, Tu bota tipo um link, Você consegue colocar uma imagem da Fujiwara no chat? Sim, Coloca, Coloca, Ah, Galera, Ele concordou com eu gravar e tudo mais, Por isso que eu fui assim suave, Tá bom, Ah, Quinta imagem, Quinta imagem, Quinta imagem, Não, 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 Essa aí, Primeiro que eu vou estar tampando o nome do hack, Né, Gente, Porque, Sei lá, Eu não sei se é caro, Se é de graça, Que é mais um cara que ninguém usa, Que mais você consegue fazer de legal? Ah, Red, Yellow, Green, Que 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 é esse, Red, Yellow, Green, Aí, Ah, Manda as mensagens da Steam lá, Beleza, Aproveita de já tampa aquela tela da imagem, Para não ter que ficar censurando para sempre, Por favor, Manda o verde umas cinco vezes, Sei lá, Qualquer coisa, Ah, Nossa, Nossa, Sumiu da tela o outro, Mano, Mano, Por que tu tem um Major? Por que você tem um Major? Por que você tem um Major? O cara tem um Major? Caraca, Dá para mudar tudo, Mano, Você consegue adicionar skin de arma também? Mano, Deixa eu ver, Que é isso? Eu liguei a nossa menina, Mano, Olha esse inventário, Caraca, Caraca, Mano, Você jogou bem o Major, E mereceu, Mano, Que surreal, As facas, Olha todo o inventário dele, Tem um 4x4 Hall, Mano, Da hora, Da hora, Mano, E, Tá, Acho que não tem muito, Deixa eu ver quanto tempo de gravação tá, Acho que não tem mais muito o que mostrar, Deixa eu ver, Tô com bastante tempo já, Eu queria saber uma coisa, Há quanto tempo que você usa hack? 4 anos, Você não tem, Tipo, Vontade de parar, Sei lá, Mano? Não, Mas você tá ligado, Que tipo, Você é chata e os outros fazendo isso, Né? Cada um, Entendi, Mano, Entendi, Valeu aí, Por ter sido legal, E ter deixado eu gravar o vídeo, E ver os bagulho, Mano, Você tem algum site que você quer mandar pro vídeo? Ah, Entendi, Mano, Top, É nóis, Mano, Então, Tchau.